Ganho muitos níveis de experiência, logo no início de Dragon Ball Kakarot. Eu vou te mostrar como conseguir um item muito importante que aumenta instantaneamente os níveis dos personagens. Chega a ser quebrado de tão insano o que a gente pode fazer no início do jogo. Minha recomendação é usar com moderação, até porque você pode ficar muito, muito mais forte do que os inimigos. Então usem como se fosse um tipo de farm pra igualar níveis com os chefes. Então é só usar esse item especial, ao invés de perder tempo farmando pelo mapa, ou qualquer método de farm do jogo. Mas antes de continuar, é muito importante que vocês tenham a DLC Novo Poder Desperta. Essa DLC que conta a história do treinamento de Goku e Vegeta, com Bills e Whis. E é exatamente através desse treinamento aqui no jogo que vamos conseguir os itens que vão servir pra aumentar os níveis dos personagens. Mas antes de mostrar exatamente como conseguir quebrar o jogo, queria pedir pra você se inscrever aqui no canal. Eu sempre posto dicas e notícias de jogos, vídeos toda semana. Tenho certeza que eu vou postar vídeos sobre algum jogo que você gosta, então se inscreve. E além disso, melhor que conseguir XP e dinheiro em jogo, é ganhar dinheiro na vida real, né? E uma forma muito boa que eu consegui é exatamente essa aqui. Você me assistir aqui no YouTube. Sempre foi meu sonho trabalhar com o YouTube, fazendo vídeos, jogando videogame e ainda receber por isso. E eu só consegui crescer na plataforma, ganhando inscritos e visualizações com as dicas do YouTuber Peter Jordan. Ele que tem vários canais com milhões de inscritos. Ele mesmo me ensinou todas as dicas e truques pra gente conseguir ter uma renda com o canal. E você também pode aprender com ele. É só clicar no link que eu vou deixar aqui nos comentários fixado. Então, vamos voltar pro vídeo. Na primeira oportunidade, onde o jogador já é liberado a jogar no mapa aberto, já podemos acessar o menu de DLC. É só selecionar a DLC em questão e assim já podemos jogar diretamente a DLC. E aqui, vamos conversar com o Iz. E com ele vamos conseguir os itens que a gente pode evoluir os nossos personagens. Temos vários treinamentos aqui, que podemos jogar e ganhar o item várias vezes. Mas como nós estamos no início do jogo com um nível baixo, seria muito difícil derrotar o Iz. Mas nós podemos trocar de personagem para o Vegeta, que logo de cara já tem nível suficiente pra derrotar o Iz. Nas primeiras partidas facilmente. Então é só jogar e formar os itens. O item em questão é a água sacra. E existem várias variações dela pra conseguir mais e mais níveis. Então só farmem e deixem guardado pra quando precisar. Como eu falei antes, tomem cuidado ao usar esse item de uma vez. O jogo vai ficar extremamente fácil se usar esse item. Como eu não tenho muito saco de ficar farmando, sabe? Aquela coisa chata de outros jogos de RPG, onde a gente tem vários locais no mapa em que a gente pode ficar farmando por tempos e tempos. Até conseguir níveis a mais e tudo mais. Enfim. Isso aqui não tem. Essa dica que eu tô te passando poupa bastante tempo. E vai ajudar demais pra quem trabalha em escala 6 pra 1. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.